Manda para o interior da Patela Bela 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 Ab milhas Tchau Bela Bela Oh Ela Bela A Cura Mas Vai com mais, com o Murilo! Vai aparecer o Murilo! Vai aparecer o Murilo! Dá dentro da barra, Murilo! Fica logo, bicho! Dá dentro da sua barra sola! Eu sou isso que tem que ir! Já me suguei agora? Meu melhor! Maravilha! Murilo! Murilo! Eu sou de Juntos! Eu sou de Juntos! Eu sou de Juntos! Curca de aqui! Murilo! Eu sou de Juntos! Caramba!